O candidato Elvis César, do PDT, é o segundo a participar do nosso debate. Por favor, escolha para quem vai fazer a sua pergunta. Boa noite, Nascimento. Boa noite aos demais candidatos. Boa noite especial para você que nos acompanha. Eu farei minha pergunta para o candidato Tarcísio. Pois não. Tarcísio, o povo de São Paulo trabalha, sua, e entrega para o governo federal muitos impostos. Aliás, a maior quantidade de impostos do Brasil. E tem um retorno muito pequeno de tudo isso. E é injusto. Eu quero saber, se eleito governador, como você vai rediscutir o Pacto Federativo com o objetivo de trazer mais recursos públicos para São Paulo? Pode responder, por favor. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o consórcio que faz parte desse pool, que promove esse importante debate. Cumprimentar a Carlos Nascimento, meus caros colegas candidatos. Cumprimentar você que nos acompanha aqui em casa. É um importante momento para a gente se apresentar, apresentar propostas. Meu nome é Tarcísio, eu fui ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro nos últimos três anos. E, como ministro, eu pude fazer a diferença, gerar emprego, concluí muitas obras que estavam inacabadas nas mais diversas regiões do Brasil. Concluímos portos, aeroportos, ferrovias, que estavam abandonadas há tanto tempo. Obras que geraram muitos empregos, que fizeram a diferença. E, com isso, o Brasil vai ter uma estrutura de transportes completamente diferente da estrutura que tem hoje. A gente pode esperar um sistema logístico mais eficiente, mais barato e mais sustentável. Respondendo à pergunta do Elvis, eu quero dizer que, primeiro, o governo federal mandou, nos últimos anos, entre transferências voluntárias, transferências obrigatórias, ações de combate ao Covid, R$ 367 bilhões. E nós vamos defender o interesse de São Paulo. Primeiro, fazendo com que São Paulo cresça muito, acionando as alavancas corretas, para que a gente possa atrair negócios, gerar oportunidades, trazer empresas, empregos e fazer a diferença. Muito bem, a réplica. Candidato Tarcísio, você deveria ter vergonha de ser candidato a governador de São Paulo. E eu quero explicar para você, que está sentado aí. O candidato foi ministro da Infraestrutura e, no seu orçamento, ele destinou a menor porcentagem de investimento para São Paulo. O suor do seu trabalho, a dignidade da sua família, que está me assistindo aí, foi sabotada pelo candidato Tarcísio. Aliás, pelo ministro Tarcísio, que destinou mais dinheiro, deixou São Paulo por último, de todos os estados. e destinou mais dinheiro para o Acre e Roraima, que são menores que a cidade que eu nasci, Carapicuíba. São estados infinitamente, 99 vezes menores que São Paulo. Isso é inadmissível, isso é sabotar o direito do povo paulista. Ele já teve a chance, ele já teve a chance, e não fez. E tem mais, anda com o candidato deputado que bate em mulher, anda com o deputado que fala mal do Papa, anda com o deputado corrupto, Eduardo Cunha, e elogia o Fernando Collor de Melo. O tempo, por favor. Mais um Celso Pita aqui, a gente não aguenta. O tempo, por favor. A tréplica agora na sequência. Bom, quem deveria ter vergonha é você, candidato Elvis, e devia estudar mais. Sabe qual é o tamanho da malha federal administrada diretamente pelo governo federal no estado de São Paulo? 53 quilômetros. Sabe quanto é que é a malha de Roraima? É maior do que a de São Paulo. A do Acre é maior do que a de São Paulo. A de Minas é muito maior do que a de São Paulo. No nosso governo, nós fizemos a renovação da malha paulista, 6 bilhões de reais em investimento ferroviário, recuperação do ramal de Colômbia, recuperação do ramal de Panorama, contorno de Catanduva, contorno de Rio Preto, duplicação de Tirapina Santos. Fizemos o leilão da Nova Dutra, e estamos trazendo 7,5 bi de investimento para São Paulo, com detalhe, baixando a tarifa de pedágio, a tarifa que tanto incomoda tanta gente. Fizemos o leilão do aeroporto de Congonhas, e lá mais 3,5 bi de investimentos. Fizemos a travessia de São José do Rio Preto. Fizemos a preparação para a privatização do Porto de Santos, 20 bi de investimentos, além da geração de oportunidades. A privatização de Santos representa o renascimento da Baixada Santista, representa empregos no turismo, empregos no comércio exterior, e o Porto de Santos vai ser o maior hub da América Latina, vai ser o maior porto do Hemisfério Sul. Portanto, candidato Elvis, estuda um pouquinho mais, você está precisando. Obrigado.